Salve, salve galera, aqui quem fala é o Jonathan começando mais um vídeo Bom galera, ontem nós fizemos aí o vídeo Aldeia Seteada Essa daqui vai ser a nova série do canal Castlevania Lord of the Shadow Já zerei ontem aí no domingo, tô gravando esse vídeo aqui na segunda ainda Mas gostei demais desse jogo galera, eu vou ter que zerar ele de novo e agora prestando atenção na história Coisas que eu não fiz da primeira vez, a primeira vez foi só pula, catecino, pula, catecino, pula, catecino E aí eu fiquei bem perdido, pra ser sincero, na história do game Vamos aí, ontem foi Aldeia Seteada, hoje vai ser Caminho de Caça Beleza, e para local sim Vamos aí Eu sigo para dentro da antiga floresta, observando de longe, ele é mesmo forte O deus único vem para expulsar a muitos, mas aqui neste lugar a influência dele é mínima e tênue Os antigos deuses ainda reinam aqui Poucos ousam ir tão longe na floresta dentro Ele é perturbado por sonhos, sonhos que corroem a sua própria alma Ele descansará à noite, mas o descanso não virá facilmente A batalha o enfraqueceu, mas ele sabe que o sonho retornará E embora não tema nada nesta terra, ainda assim seus pesadelos enfraquecem a sua força interior Deixando um aperto frio em seu coração Amanhã ele seguirá pelo velho caminho de caça, mas enquanto ele sonha Ok, lua cheia bonita pra garai Sendo sincero, eu amo muito jogos que mostram lua, mano Sei lá, mano, eu sou gamado na lua do GTA, sou gamado na lua do Skyrim, na lua do The Witcher Vai ver, eu sou um amante da lua e não estou sabendo Essa menina, se eu não boiei demais depois que a gente mata o último chefe do game Ela aparece e ela se revela sendo a esposa do Gabriel, né Que é o nosso... Que é o nosso personagem Uma coisa, a única coisa que eu não consegui descobrir exatamente que eu dei uma... Nossa, mano, a mina foi decapitada, velho, que brutalidade A única coisa que eu não consegui descobrir exatamente nesse game é se nós somos um Belmont ou não Provavelmente mais pra frente vão falar o nome dele em algum lugar e eu vou prestar atenção nisso Mas por enquanto eu não prestei atenção se eu sou um Belmont ou não Olha, um cavalo... Eita Que isso, é tipo um deus? Engraçado, toda vez que o cavalo encosta o pé no chão, o controle vibra Oxi, tem um lobisomem montado em outro lobisomem Carole, que viagem é essa doido? Montaram o cavalo, precisando para atacar o Andes Para atacar o Lycanthropus Ah, quem é quem? O Yangs é o que está embaixo, o Lycanthropus é o que está sem ambos Os ataques podem ser direcionados para a esquerda ou para a direita Com o analógico esquerdo Ah, esquiva Pressione, segura, LT e mova o analógico esquerdo para o... Analógico... Por que só o esquerdo, mano? Para qualquer lado... Ah, tá, o analógico esquerdo, não o analógico para a esquerda Nossa, muito burro, velho Ah, tá, eu que desvio e não o cavalo Espera aí Aqui é esse skip time event que eu estava falando que eu não gosto Larga de mim, doido Tá, um a menos Oxe, bate-me não, filho Nossa Que brutalidade, filho Para mim, isso daqui já está mais fácil Esse skip time event que no começo eles são bem lentos São bem fáceis de... Nossa Olha para onde está indo não, mula Deixa eu ficar aqui no... Esse modo de aura azul aqui, a luz divina É bom porque eu posso... Eu posso bater nos bichos e encher minha vida ao mesmo tempo E por sinal, eu acho que esse é o único método que eu tenho de encher a vida no momento, né? Esse achando exatamente um... Vai ter um skip time event aqui, mano Não duvido nada Ah não, tá com a madaguinha, ele morreu e já era E já era para esse daí, mano E já era para esse daí, morreu fácil Eu não sei se o fato de eu já no save do game é que eu estar lá na frentona Influencia meu dano, mas... É fácil matar esses bichos Também não faria muito sentido colocar uns bichos quase impossível de matar de início de game, né? Sinceramente não faz sentido nenhum Eita, querendo que eu brigue no... No mano a mano com esses bichos tudo Só vem O que der para você O que der Ih, mano Não dá tempo nem de recuperar as duas adagas que eu usei Tem que ficar esperto com isso Senão eu vou acabar perdendo a adaga no... Com o proceder do game, hein? Oxe, a tela que tá molhada Ah não, que viagem, mano Chove no jogo e a água dá impressão que tá na tela, mano É como se a gente estivesse vivenciando o jogo por um vidro Não faz muito sentido isso, mas beleza Nossa, olha o strike de lobinho caindo Lobinho não é... não, né? Ward Isso daí não são lobisomens Estão mais pra cachorro homem Olha que viagem, mano O bicho tocou no chão e se desfez Não, engraçado A gente encontrou tudo isso Enquanto ainda era de dia Agora imagina as aberrações Imagina não, né? Eu já sei o que vai aparecer Vai agora vocês imaginem as aberrações Que vão aparecer durante a noite nesse game Olha lá, ele andando Tem um... Tipo um... Um alto relevo dele ali Não, seria alto relevo Ser uma imagem dele caminhando E o caminho se desenhando no mapa Deixa eu ver Prova destravada Completa fase sem recuperar a saúde De forma alguma Quer dizer, eu recuperei, né? Na base da relíquia Mas então, galera É isso daí Espero que você tenha gostado Se gostaram, deixa aquele like maroto Mais favorito Não se esqueça de se inscrever no canal E falou E até a próxima Beijo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON